o salve galerinha beleza Newton da JNB Paisagismo de volta com mais um vídeo para o canal bom bom pessoal no no vídeo de hoje tá a dica de nós de hoje é como limpar palmeira rafis é essa daqui pessoal recentemente eu fiz um trampo de um cliente e essa palmeira estava no jardim tá e ele mandou remover aí eu trouxe essa planta e plantei ela nesse vaso é um vaso de 110 litros né esse aqui é um vaso de implantes de muda tá é um bom vaso inicialmente para você tá plantando e depois a gente fazer a colocar o implante no vaso desejado porque todo mundo sabe que a palmeira rafi é uma planta excelente para locais internos né você pode estar colocando no cachepô de vidro tá trabalhando aí com trabalhando com casca de madeira enfim fazendo um belo vaso para você colocar num local interno né tipo no escritório numa sala enfim essa planta é uma planta excelente para esse tipo de cultivo tá é uma planta que gosta de bastante matéria orgânica gosta também de água tá e é uma planta que sobrevive muito bem em locais internos tá desde que haja luz suficiente para a planta sobreviver bem ok bom galera agora com relação é o local essa planta ela não é muito tolerável ar-concionado não tá então tome cuidado aí no local onde você vai por no escritório é enfim uma sala se tiver ar-concionado você vai correr o risco de perder a planta tá bom a limpeza que a gente vai fazer é o seguinte como eu plantei essa essa muda e aqui inclusive tá uma bela torceira né enorme é bem alta tá como eu plantei ela essa galera é recentemente eu acho que faz o que dois meses que eu fiz isso aqui ela ainda não enraizou sem por cento né mano como vocês podem ver aqui ó inclusive tá cheio de mapa aqui essa estrelinha aqui de três folhas é típico da uma terra enriquecida com bastante matéria orgânica então galera como eu plantei isso aqui recentemente é com digamos assim é como eu arranquei ela de um local que essa planta tava no chão né e fiz aqui o implante no vaso e ela é óbvio que ela ia sofrer agressão como vocês podem ver aqui tá isso aqui essas folhas aqui ó folhas queimadas isso aqui foi a agressão que a planta sofreu né é no no tirar de lá da da onde ela tava e o transporte também isso propiciou para ela ficar dessa maneira aí ó muitas folhas velhas amareladas queimadas enfim vamos fazer a limpeza tá bom bom para fazer a limpeza é simples você pode utilizar uma faquinha como esta de serra tá ou você pode utilizar uma tesoura de poda tá uma tesoura de poda preferência aqueles podões né que excelente para fazer no momento eu não tenho um aqui em mãos eu vou utilizar essa faquinha que ela também faz um serviço excelente bom aqui ó basta que você é escolha a folha que você quer tirar tá simplesmente vai por a faquinha aqui ó pois o pressionou o dedo lá ó ó ó simplesmente isso aqui galera ó ó muito simples é uma faquinha de mesa se torna até mais fácil de fazer a limpeza tá vendo é só pegar cuidado para não se cortar se for utilizar essa prática tá E aí 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 aqui galera no vaso aqui é você dá uma catada também aqui no que não é necessário tipo essa esse trevinho aqui ó de né de três folhas remove tudo depois a gente vai dar uma mistura uma misturada nessa terra aqui para é conseguir deixar aqui uma coisa bem mais bacana vamos primeiro fazer a limpeza aqui tirando essas folhas velhas outra dica interessante aqui galera é o seguinte quando você quando você for fazer uma limpeza numa planta como esta daqui ó grande desse jeito tá o interessante é você começar a fazer a limpeza na parte de baixo da planta aí você vai limpando de baixo para cima até chegar na copa lá tá ligado porque geralmente é na parte de baixo da planta aonde fica a maior parte das folhas velhas tá folhas morta seca porque o sol aqui não penetra né então é sempre bom você começar logo pelo caule da planta e você vai subindo fica a dica aí tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí e você procura tirar todas essas folhas secas aqui ó que nessa daqui tá ao monte então você procura tirar todas elas e também você procura tirar essas amarelas tá ó tipo assim ó E aí ó você já procura tirar essa daqui também essa daqui não tem necessidade dela tá aqui a única coisa que ela tá fazendo aqui é roubando a vida da planta E aí 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 Aí você deve estar se perguntando, mas Newton, Cassilda, eu tirei todas as folhas que você mandou, tá ligado? Todas essas folhas amarelas, enfim, a minha planta ficou quase sem folhas, não liga não, tá? Porque o que interessa da gente é essa daqui, ó, tá? Essa daqui que é o centro da planta. Então essa daqui, pessoal, essas folhas novas, quando você... Quando você elimina essas plantas, essas folhas velhas, então o olho aqui vai ficar livre. Então se o olho fica livre, isso significa o quê? Significa que a planta vai se desenvolver bem, tá? Bom, galerinha, serviço aqui finalizado. Olha o tanto de folhas velhas que eu tirei. Bastantes, né? E o resultado, como vocês podem ver, é uma planta totalmente limpa, livre daquelas folhas inúteis, né? Inútil. A copa da planta, as folhas tudo verdinhas. Essa foi a primeira limpeza que eu fiz nessa planta, desde que eu a plantei nesse vaso. Com isso, eu diminui o volume da palmeira. No entanto, daqui uns 90 dias, ela começará a sair novas folhas. No momento, ela não está pronta para eu fazer vasos, né? Que é óbvio que aqui temos aí uma grande quantidade de mudas que podemos fazer a divisão de torceira e fazer vasos para plantarmos, colocarmos em um local interno, tipo uma sala, um escritório, enfim. E o bom dessa palmeira é que ela está em uma altura excelente, né? Ela está bastante alta. Acredito que ela chegue a ser os dois metros de altura. E, galerinha, é isso aí, galerinha. A dica de hoje foi essa, tá? Se você gostou, deixa um like para fortalecer o vídeo. Se você ficou com alguma pergunta relacionada a essa planta, deixa aí nos comentários também, ok? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Enfim, galera, tamo junto. Tchau.